E essa vai pra todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Vim de bom Jesus da Lapa Por um caminho mais ligeiro Tanta prece concebida Eu pedi até pro Papa Como todo bom rompeiro Que nos acuda agora Em bom Jesus que vira fora Também passei Que minha prece ela tenha Pra Nossa Senhora da Penha Pedi esse Como o rosário que fecunda No meu coração Foi na Cacunda De Frei Damião Que fretei os nossos sonhos Pra que levasse até a ti Porque aqui A fome É uma verdadeira coqueluche Junto a Padroeira Eu chamei por Irmã Dulce Pra renovar a minha fé Pra renovar a minha fé Não me deixa sucumbir Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida E a Máquina E a Máquina E a Máquina E a Máquina que não tomba Oh Minha Máquina que não tomba Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida A Máquina que não tomba Minha 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 Máquina que não tomba